Boa noite, minha gente. Metrópolis de sexta-feira está no ar e a gente está com o peito aqui cheio de saudades. Motivo? É. Essa semana, o cantor e compositor Gilberto Gil anunciou que fará sua última turnê. É tempo de parar. Eu acho que para ele, Cunha Júnior, eu não quero. Só para ele, o Brasil inteiro não quer que o Gilberto Gil pare. O tempo, aliás, tem tudo a ver com essa turnê de despedida. Ela se chama Tempo Rei e a gente, inclusive, está ouvindo a música. Estamos ouvindo, sim. A música que o Gilberto Gil compôs em 1984, que é sobre o desejo, sobre a permanência, sobre transformação. É tão bom a gente saber que o Gilberto Gil imprimiu a marca dele nesse tempo que a gente está aqui. Eu estava na coletiva e aí o Gil falou o seguinte na coletiva, que ele vai ficar com uma saudade das meninas gritando, Gil, eu te amo! E também do microfone, olha só. Ele disse que ele já nasceu com um palco amplificado. Então, ele vai sentir saudade dos ruídos, de brincar com a voz, de falar para muita gente. E ele vai falar com muita gente nessa turnê. O Gil anunciou que vai levar essa turnê Tempo Rei para nove cidades brasileiras, para os Estados Unidos e também para a Europa. Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 19 de agosto. O Metrópolis vai acompanhar essa despedida de perto. Por enquanto, fique com o nosso cardápio de hoje. Vai ser demais! Harold tem um lápis mágico. Tudo que ele desenha vira realidade. Conversamos com o diretor da nova animação, Carlos Saldanha. Salvador é a capital da leitura, este fim de semana. É a festa literária internacional do Pelourinho, Flipelô. E a gente está lá acompanhando tudo de perto. Trabalhar a relação tinha que ter que ir em dieta. Fernanda é uma mulher casada há oito anos que quer se separar e recomeçar uma vida nova. O sucesso Minha Vida em Marte está de volta a São Paulo. E no nosso estúdio, a gente recebe a atriz Mônica Martelli. Anos de casamento, eu na crise séria da libida, ele reclamar de um vibrador vir para me ajudar a entrar no clima mais rápido. Ele tinha que dar graças a Deus que existe um vibrador na vida da mulher casada. Anos do mesmo quarto, anos da mesma cama. A nossa trança virou uma coreografia. Eu sei tudo o que vai acontecer. Eu sei o início, o meio e o fim. Começa assim, depois assim, depois assim. Já pega o travesseiro para ajeitar a cabeça. No início era assim, ó. Agora? Só no conforto. Ai, minha gente, é pra rir o tempo todo, nem que seja de nervoso. Minha Vida em Marte com a Mônica Martelli, que está aqui com a gente hoje no sofá. Mônica, bem-vinda ao Metrópolis. Obrigada, obrigada. Que bom, eu dei tanta risada. Eu fui domingo passado e eu ia assim, você fechou o meu domingo. Coisa boa, Adri, coisa boa. Que teatrão lotado, o Renault. É incrível. Que bom, né? Todo dia eu saio de lá e falo, meu Deus, é muita gratidão, é muito agradecimento. Porque, assim, nunca é bom você sentar no sucesso. Eu sempre falo isso, sabe? Eu sou muito Caxias do CDF. Eu chego duas horas e meia antes no teatro. Por isso que hoje eu estava preocupada com o trânsito. Eu pensei assim, ela é Caxias. Eu sou muito, 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 muito. Eu chego antes, eu vejo palco, eu passo incenso na plateia inteira de cima do palco. Eu aqueço a voz, aqueço o corpo e eu tento fazer tudo da melhor forma possível. Se uma coisinha sai de uma forma que eu não gostaria, eu, assim, eu fico triste porque cada pessoa ali escolheu me assistir. Tinha milhões de opções para fazer. Saiu de casa, comprou ingresso, escolheu estar lá. Então é muito respeito que eu tenho com o público, muito. Isso é maravilhoso, porque realmente as pessoas vão e estão muito afim de ver a Mônica Martelli no palco. Eu fui para dar risada e para observar também, jornalista. É, claro, claro. E aí tinha um casal na minha frente e eles estavam se divertindo tanto. É uma fase de lua de mel, né? Para você ver essa peça com o casal, é lua de mel. Tinha uma senhora atrás de mim que no momento que você pisou no palco, ela falou assim, Ela é linda mesmo. Aí logo depois, tudo que você falava, Mônica, ela ria assim. E eu estava rindo com ela também. Sim, porque no teatro a gente vai participando, né? Claro, o riso é contagiante, claro. Agora, esse espetáculo, de alguma forma, esse texto, você vai atualizando, né? Porque me parece tão atual. É muito atual, né? Sabe o que aconteceu na pandemia? Eu fiquei parada, né? Dois anos e meio quase com esse espetáculo. Quando a gente retomou, retornou eu, minha irmã, Suzana Garcia, que é a diretora do espetáculo, e eu fui passar a peça para poder entender aonde eu tinha que mudar. E eu ia falando, aí ela falava, nada para mudar. Eu ia falando, nada para mudar. Aí eu falei, meu Deus, como é atemporal. Porque fala de sentimento, fala de medo de separar, fala da vontade de que é estar casado. Porque a gente, quando casa, quer que dê certo. Entendeu? A gente quer ser família. Então, eu lembro quando eu me separei, a maior dor não foi da separação de corpos. A separação de corpos deu até, graças a Deus, na hora. Entendeu? O meu problema, a minha dor era de um futuro que eu planejei que eu não ia ter mais. Então, você quando pensa e fala, eu quero me separar, tem todo um futuro que você planejou, tem toda uma ideia de amor romântico, de família que você idealizou. Então, é essa dor que o espetáculo fala. E essa dor... É de todo mundo. Então, as crises, a falta de libido, como lidar com isso, como ter a coragem de separar, o medo de ficar solteira, o medo de ressignificar a vida aos 45 anos, acho que é a idade da personagem, que hoje eu sou mais velha que a personagem, entendeu? Então, isso tudo é universal e atemporal. E a gente foi passando o texto na pandemia e eu falei, meu Deus, não tem nada para mudar. Porque o que eu achei super atual foi a relação com a internet. Essa relação que a gente tem com a rede social de stalkear. Eu falei, será que isso já tinha? Amor, já tinha. Eu já cheguei a stalkear o ex-namorado meu e eu fiquei tanto tempo stalkeando que no final, meu Deus, eu estava dormindo e tinha caído o dedo. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu fui parar, amor, na prima da vizinha dele de Santos. Sabe quando você vai parar num negócio aleatório? Vai ligando uma coisa com a outra. Você vai indo, você vai indo atrás de algum caminho ali. E é sempre a sua vida que dá esse combustível? É sempre uma atrapalhada que você faz? Sempre, é sempre tudo que eu vivo. Então, a minha vida em Marte, eu escrevi, eu já estava há três anos separado, como eu falei no final do espetáculo. Sim, sim. Então, assim, eu preciso de um distanciamento para escrever aquilo que eu estou vivendo. Então, quando eu estou sofrendo, eu sofro real. Eu ponho a mesma música repetida para poder chorar, sabe assim? Se aquela música me leva ao choro, eu repito ela, entendeu? Eu nem tento outra, eu vou naquela mesmo. Então, eu sofro. Então, quando eu consigo sair desse lugar de dor e consigo olhar aquilo de fora, é quando eu consigo escrever. Ah, sim. Aí tem o humor. E você vê como o humor é poderoso. Porque o humor, você, através do humor, você chega nas pessoas. A minha peça fala de muitas coisas sofridas. Difíceis. Só que com o humor, você chega. Claro. É o que o Paulo Gustavo fazia? Sim. O Paulo Gustavo, num país homofóbico e machista como esse, lotava teatro, lotava cinema, um homem vestido de mulher. Total. É tão lindo. E é tão lindo que você, no vídeo inicial, tem o Paulo Gustavo. E a gente se emociona porque ele é alguém, um artista grande que faz muita falta. E para o nosso público, a amizade de vocês também. Muito. A gente era muito grudado. Agora, o cinema, que vocês também se encontraram no cinema e que a gente deu muita risada, também foi uma plataforma importante para a Fernanda, né? Muito, muito. Para ela chegar a mais pessoas. Levou para outro público que o teatro ainda é muito elitista, né? Porque o teatro, o ingresso é caro. Então, eu acho que o teatro, a gente até tenta fazer e faz em lugares que tem mais acesso. Então, por exemplo, fiz um projeto uma vez no Rio, que era o ingresso 1,99. Desde de manhã cedo, já tinha fila com pessoas de cadeirinha de praia. Você vê, quando tem acesso, quando é possível, as pessoas vão, né? O público vai. Então, o cinema, mas o cinema acho que levou para várias classes sociais, né? O teatro, a história, a minha vida e a arte. Isso foi muito importante. E a minha junção, a minha parceira com o Paulo Gustavo era única. Fluía. Fluía. Minha irmã, a gente se reunia na casa da minha irmã, da Suzana, e ela com o computador, a gente em pé, improvisando, e ela ia, 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 ia. Porque a gente... Ela ficava só de olho e vocês brincando. E tudo que a gente falava e ela gravava. Ela tem milhões de gravações nossas, de ensaios, de encontros. E assim, a gente fazia o texto e fechava tudo. E a Suzana também vai dirigir o seu filme com a Ingrid? Porque você anunciou no teatro. Sim, sim, vai dirigir. Ingrid Guimarães, você segue a Mônica Martelli, minha gente? Porque se você segue a Mônica ou a Ingrid Guimarães, você vai ver que é uma delícia elas duas juntas e elas viajando com as filhas adolescentes. Sim, nossas filhas nasceram na mesma semana. A gente engravidou na mesma semana. Olha isso, gente. A gente brinca, a gente transou no mesmo dia, né? E esse filme vai ser, assim, baseado nessa loucura dessa viagem de vocês? Então, são duas mulheres com 50 anos, com duas filhas adolescentes, ressignificando a vida. Que é o que a gente mais vê à nossa volta. Amigas nossas separando, trocando de trabalho, trocando de cidade. Total. Porque a gente antes, uma mulher aos 50 anos, realmente era quase final da vida. A mulher morria com 60 anos, ficava na menopausa com 55. Hoje não mais. Nossa. A gente entra na menopausa mais cedo e a gente morre com 90, 100, se Deus quiser. Então, essa mulher de 50 anos que está refazendo a vida, a gente vai ter que olhar para essa mulher. Quem é essa mulher? O que ela deseja hoje? O que ela quer hoje? O que ela quer fazer? Porque se a gente parar para pensar, se eu vou viver mais 30 anos, será que eu quero ficar nesse mesmo trabalho nos próximos 30 anos? Quero ficar nesse mesmo casamento? Nesse casamento nos próximos 30 anos, então a gente está repensando tudo. Que legal. E, inclusive, a relação com os filhos, né? Sim, com certeza. Porque você é sua filha única. É, filha única. É, tem essa preparação para o ninho vazio, né? Nossa, nem me fala. Ai, desculpa, não queria tocar nesse assunto. Nós somos grudadas. Eu já fico me preparando, ela viaja no final de semana, já viajo com as amigas, já tenho uma independência, adolescente, né? 14, vai fazer quase 15 anos, já fico imaginando a casa, fica vazia sem ela. Eu acho que a gente não estamos livres das dores. Não. Não tem como. A vida é dor, incerteza e trabalho constante. Eu sempre faço isso para minha filha, entendeu? Porque é isso, são as três coisas. São as dores, que são inevitáveis, as incertezas, a gente não sabe, e o trabalho constante de diário. É claro. Tudo através do trabalho. Bom, eu acho que é um bom ensinamento aí para passar. E a risada também, se você quiser dar risada, tem Mônica Martelli em cartaz em São Paulo com data extra. Sim, dia 15, semana que vem, dia 15 de agosto, quinta-feira, Teatro Renault, tem sessão extra, abrimos a sessão extra, quinta-feira. E que bom que você vai circular com essa peça também pelo Nordeste, né? Sim, eu vou abrir hoje as vendas também para Natal, dia 11 de outubro, no Teatro Riachuelo, o pessoal pode ir lá também já acessar. Olha só, então essa peça vai chegar para muita gente, é bom viajar o Brasil, né? Sim, muito bom. Nossa, esse Brasil é maravilhoso. É, e é muito bom receber você aqui no Metrópolis. Que bom, obrigada, obrigada. Um beijo. Obrigado, Mônica. Obrigado. Obrigada. Se a entrevista já é divertida, imagina um espetáculo. Bom, a gente segue para Salvador, na Bahia, porque até domingo acontece no Centro Histórico da Capital, a oitava edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho, que é a Flipelô. Tem meses de debates, lançamentos de livros, saraus, oficinas e apresentações musicais e teatrais. A nossa repórter Renata Simões está lá acompanhando tudo a convite do Instituto CCR. Ela conversou mais cedo com o escritor baiano Itamar Vieira Júnior, que está, aliás, lançando o seu primeiro livro infantil, que é Chupim. Oi, Cunha Júnior, é você que está assistindo o Metrópolis. Eu estou aqui com a Ché de Salvador, na Flipelô, ao lado da grande estrela do dia de hoje, posso falar assim, Itamar Vieira Júnior, que veio lançar seu livro Chupim. É verdade que você é frequentador da Flipelô, tem carteirinha de sócio? Sim, eu estou aqui há muito tempo. A Flipelô é esse festival literário, essa feira literária que faz parte já do calendário cultural de Salvador, da Bahia, né? Para aqui vêm autores de muitos lugares, do Brasil e do mundo. E eu participo com muito prazer, tenho acompanhado todas as edições. E nessa edição em especial, eu estou aqui lançando um livro para as infâncias, que é o Chupim. Chupim é um desejo novo, é um desejo antigo? Chupim é um desejo antigo. Eu já tinha escrito algumas histórias para criança, mas nunca tinha publicado. E esse desejo cresceu depois que eu comecei a encontrar o público, comecei a encontrar pais, nas filas de autógrafo, nos eventos que eu participava, com crianças. Eu mesmo vivo cercado de crianças, tenho sobrinhos, sobrinhas. E aí essa história surgiu a partir de Torto Arado. É uma passagem do livro, mas ali narrada por uma pessoa adulta, né? Que conta como era trabalhar numa roça, onde tinha que expulsar os pássaros para poder colher. E eu resolvi levar essa história para uma perspectiva da infância da criança. Como é que uma criança reagiria ao encontrar essa praga, entre aspas, que é o Chupim pela primeira vez. E daí nasce uma amizade entre um menino e um pássaro que está nesse livro, o Chupim. No livro, assina como coautora Manuela Navas, que faz pinturas a óleo, belíssima. Como que foi o processo? Pelo que eu entendi, é todavia, né? O Baião levou para você diversos artistas. Queria que você contasse um pouco dessa história. Esse foi o grande desafio, né? Depois do texto pronto, encontrar quem ilustrasse. Desafio por quê? Porque o Brasil é esse celeiro de criatividade. Então são muitos artistas trabalhando, cada um com seus traços inconfundíveis. E coube a gente escolher quem melhor poderia ilustrar essa história, né? Eram muitos. Mas ficamos com o trabalho da Manuela, que é uma artista muito jovem do interior de São Paulo. São pinturas com profundidade, com movimento. Eu fiquei profundamente satisfeito, assim, com essa coautoria, né? Porque a Manuela faz a interpretação, traz as imagens para ilustrar essa história. E isso faz desse livro um livro para ser lido da infância à idade adulta, né? Porque, inclusive, crianças que não foram alfabetizadas, que ainda não podem ler, vai sentar ali junto aos pais para pensar e imaginar essa história. A partir do que foi contado, a partir das imagens e deixar a sua imaginação voar também com o Chupim e com o Julinho. Muitíssimo obrigada, Itamar. Eu vou liberar você que tem uma fila enorme aqui. Vou seguir aqui com quem está assistindo o programa Metrópolis. Bom, é isso. Estou aqui, Flipelô, oitava edição. A gente está em um dos muitos espaços que acontecem. São mesas de debate, são muitas atrações. E a Flipelô, esse ano, homenageia duas pessoas, duas personalidades. Eu acho que vocês ouviram um pouco do Raul Seixas, que é conhecido como compositor, poeta e autor. Mas, na verdade, gente, ele era um grande leitor. Raul Seixas era leitor desde criancinha e aí a Flipelô trouxe ele também como poeta para ser homenageado junto de Ziraldo. O cartunista que faleceu, nos deixou agora no último mês de abril, é também homenageado aqui da Flipelô. A gente volta agora para o estúdio e semana que vem tem mais histórias aqui direto de Salvador, da Flipelô, aí na Metrópolis. Obrigada, Rê. É, a gente está bem orgulhoso aqui no Metrópolis também, porque a Manuela Navas, que assina as pinturas do livro do Itamar, também está aqui com a gente. Olha, os quadros da Manuela também acompanham a gente aqui no Metrópolis. Que ótimo. E chupim, hein, gente? É uma dica maravilhosa. Eu já li, é para a minha infância. E é bom a gente perceber essas infâncias da roça, essas infâncias do interior também. E para quem está aqui em São Paulo, não está em Salvador, eu tenho dica para você. A dica é visitar o Museu da Língua Portuguesa, que até o fim desse mês tem entrada gratuita aos fins de semana. Além da exposição principal, tem a amostra temporária Línguas Africanas que fazem o Brasil com a origem das palavras que vieram de África e fazem parte do nosso cotidiano. Tem muitas, hein? Vou mostrar para você algumas imagens da exposição e fique por aí, porque o Metrópolis volta depois do intervalo. Tchau. 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 E o Metrópolis está de volta. E o Metrópolis está para falar que tem animação com a assinatura de um brasileiro chegando às telonas. Harold e o Lápis Mágico é uma história, assim, inspirada no best-seller do norte-americano Crockett Johnson, de 1955. 69 anos depois, o desenho vira uma animação, live action, pelas mãos de Carlos Saldanha. E a gente conversou com ele. O novo filme do diretor Carlos Saldanha, que a gente conhece de A Era do Gelo e Rio, conta a história de Harold e o Lápis Mágico. É baseado num livro muito famoso nos Estados Unidos, em que Harold tem um lápis roxo no qual tudo que ele desenha vira realidade. Bom, o filme começa quando ele resolve desenhar uma porta para o mundo real. Carlos, como é que você, enfim, entrou nessa história? Eu sei que ela é baseada num livro muito famoso para o público americano, mas acho que você teve que adaptar alguma coisa, né? Sim, adaptamos muito. O livro é muito pequeno, é um livro bem simples, né? Mas é um livro muito forte, tem uma mensagem muito legal, que fala sobre criatividade, imaginação, né? Com desenho e imaginação. E com desenho, né? Então, assim, eu achei muito legal. E tem essa coisa também, né? Justamente dessa transição também de pura animação para animação com live action. Eu me senti o próprio Harold, eu estava pulando do meu mundo da animação para o mundo real. É uma história de um menino que cresce dentro do mundo, que tudo que ele desenha vira realidade, dentro desse mundo de desenho que ele vive. Até que uma hora o narrador, né? A pessoa que conta a história, desaparece da vida dele e ele decide que ele quer buscar essa pessoa. Quem me criou? Quem me fez? Ele tem as dúvidas. Aí ele desenha uma porta, mundo real, e muito mais fácil em pai para o mundo real. Aí quando chega no mundo real, é aquele choque de realidade. Ele agora é um adulto, mas com uma mentalidade, com um sentimento, não é mentalidade, com um sentimento de criança, mas ele tem um trunfo, ele tem um superpoder, que é o lápis mágico. Então tudo que ele desenha vira realidade. Sabe o que fez você ganhar vida? É disso que o seu lápis é feito. Da coisa mais misteriosa, poderosa e extraordinária da Terra. De ser a pura imaginação. Vocês usam técnicas muito interessantes para fazer o desenho no ar e para fazer aquelas coisas acontecerem. É, quando a gente filma, eu falava para todo mundo, você tem que ter muita imaginação, porque eu estou te falando umas coisas, mas não está aqui, nada existe. E depois a gente bota, é tudo efeito especial. Então o filme tem não sei quantas mil cenas de efeito especial, foi uma coisa assim impressionante. No livro é 2D, né, você desenha e está ali na página. Mas como é que é no mundo real? Eu falei, no mundo real tem que ser 3D, você tem que estar desenhando em volta de tudo. A coisa tem que se transformar real dali, né. E foi muito legal, primeiro, atazanar os atores para fazer esse movimento, porque eles ficavam assim, parece que eu estou maluco, estou fazendo assim, estou fazendo assim. Acreditarem que eles estão desenhando e depois, bum, fazer. Uou! Muito maneiro! A história tem 3 personagens marcantes, que são os personagens do livro, que todos vêm com essa perspectiva. O que é o mundo real? Eu gosto, não gosto? Como é que eu vou lidar com esse mundo real? Então esse conflito existe entre eles. Mas tem também os reais, tem o menino, tem a mãe, que passa por um momento difícil e o lápis acaba sendo um alento, uma forma de dar uma força para essa família. Se você não tem um coração na história, se você não tem uma mensagem forte na história, você não tem uma história, as pessoas não se conectam. Então assim, ah, o filme tem que ser feliz. Ele só é feliz se tem um pouquinho de tristeza, a felicidade é lado a lado. A vida não é só de uma coisa, né, você tem que ter os dois. Foi isso que a gente buscou. O que eu estava pensando? Não, não, sinceramente, eu não penso muito, Fábio. Olha esse criativo! Ele é assustador, ele dá medo, é, dá medo de verdade. E mais cinema, agora com competição. Começou hoje a edição de número 52 do Festival de Cinema de Gramado. Este ano o festival vai homenagear a produção audiovisual gaúcha com exibição de documentários e curtas metragens. É uma forma de incentivar os cineastas gaúchos depois da tragédia que eles viveram e ainda vivem. Na competição principal concorrem ao Quiquito de Ouro sete longas brasileiros, entre eles o Clube das Mulheres de Negócios, que é da Ana Mui-Laerte. Esse filme retrata um mundo onde os estereótipos de gêneros são invertidos. As mulheres dominam e os homens são submissos. O trailer saiu essa semana. Então fiquem com ele e a gente volta já já. Queridas, eu reuni vocês aqui hoje porque eu quero lhes propor um negócio. Eu acho que vocês não estão entendendo. Todos nós estamos correndo perigo. É mentira! Quer dizer, então que vocês estão atrás de um furo de reportagem, é isso? Sexo, poder, política, você vai gostar. A situação fugiu do controle. Vocês não acham melhor chamar a polícia? O mundo já era assim antes de você nascer. A gente foi educado pra não reagir, cara. E a gente encerra o Metrópolis de hoje anunciando que a companhia de dança Parsons Dance está chegando ao Brasil pra uma série de apresentações. A primeira delas é aqui em São Paulo, na próxima quarta-feira. Depois, eles seguem pra Curitiba e Rio de Janeiro. O renomado coreógrafo David Parsons apresenta nesse espetáculo seis peças, sendo que três coreografias são inéditas pro público brasileiro. Uma delas é Nascimento, foi criada pela companhia pra homenagear o Brasil e a arte de um dos nossos gênios, claro, Newton Nascimento. Outra coreografia é Balance of Power, uma dança percussiva, vibrante, que é uma das marcas da companhia, por isso que a gente mostra pra você um trecho desse espetáculo e já te avisando que segunda-feira estamos de volta. Um beijo. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Já percebeu que aqui no nosso canal tem muito conteúdo como este, hein, que você acabou de assistir, então é deixar o seu joinha, aproveitar pra se inscrever, porque a gente vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo no ar. Tô te esperando. Um beijo.